Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Amigos Imóveis Vou mostrar esse apartamento aqui no Picanço Dois dormitórios, um banheiro, uma vaga Acabamento de primeira, ambientes totalmente integrados Teto rebaixado, iluminação LED, piso porcelanato Bastante armário, planejado de primeira Uma cuba diferenciada, um dispenser de detergente Amortecedores aí nas portas dos armários Bastante espaço aí, você ainda conta com a ilha Mais armário, dispenserzinho aqui De temperos Tem espaço aqui pra você colocar um depurador de ar Aqui espaço pra sua máquina aí De lavar roupas Já tá empedraçado Essa bela vista livre aqui Não vai dar pra ver no vídeo, acredito Mas bem ao final aqui, no centro do vídeo aqui A gente tem a Avenida Paulista, dá pra ver as antenas Dá pra ver boa parte aí de Guarulhos Parte aí da Vila Galvão, Vila Milton, Vila Rosália Aqui a sua área gourmet Mais uma cuba aqui O mesmo padrão daquela com dispenser Mais armário Churrasqueira ecológica Como é que funciona Coloca o carvão aqui nas laterais A água Você coloca aqui nessa gaveta E aí isso aí evita aí a fumaça durante o seu churrasco Aqui a sua sala No espaço ali já o ponto ali pra sua TV Banheiro aqui com porcelanato Acabamento aí diferenciado aí De muito bom gosto Um ótimo espelho aqui Uma janela aí enorme Isso aí é um diferencial no dia a dia aí Faz uma boa diferença a ventilação aí no banheiro Dormitório aqui também já tem o ponto ali certinho pra sua TV Vista livre aqui também da janela dos quartos do banheiro Aqui é a vista em sentido centro de Guarulhos E aqui o segundo dormitório também com a vista livre Iluminação em LED Já o ponto ali pra sua TV Esse belíssimo apartamento aí tá disponível pra locação Os valores, mais alguns detalhes Aqui na descrição do vídeo Eu vou mostrar um pouquinho da área de lazer Tem a piscina, salão de festas e academia E eu vou ficando por aqui Um forte abraço aí a todos Dois elevadores, social e serviço Quatro apartamentos aí pro andar A área de lazer aqui no primeiro andar A piscina aí fizeram a face norte Pega sol o dia inteiro Aqui a churrasqueira junto com salão de festas Esse aqui vai ser um espaço de academia É um espaço bem pequenininho Mas dá pra colocar aí uns três equipamentos Parte da churrasqueira Salão de festas Tem a geladeira, um fogão Bastante mesa e cadeira Condomínio já tem monitoramento inteiro por câmeras Banheiro aí Masculino e feminino E aí a piscina Tem umas mesinhas aqui Com certeza tem um guarda-sol Aí é sol da manhã Agora são 11 horas Bom, e é isso pessoal É sol menos um As vagas aí não foram definidas ainda Mas é uma vaga livre, coberta A área de circulação é bem tranquila Tem um carrinho de compras Extintor Inovador aí, social de serviço Mostrar um pouquinho da fachada do apartamento Tem três acessos Tem três acessos Um pro menos um Um pro térreo Aqui são duas vagas aí pra visitantes E aqui o acesso aí pro 1 Tem uma vaga exclusiva aí pra portador de necessidades especiais Tem um elevador aí que leva pro térreo Já tem sistema de alarme, de câmera, de monitoramento Bem localizado aqui Próximo à padaria Versailles Próximo a Timóteo Penteado Tem um ponto de ônibus aí em frente Rua bem residencial É isso aí